Sabe aquela música que não sai da sua cabeça? Pode ser o hit do momento ou até aqueles clássicos. Agora, sua playlist pode tocar no Revista de Sábado. Quer saber como? Grave um vídeo dizendo as três músicas que você mais curte. E envie pro WhatsApp do programa que uma das músicas pode tocar por lá. É fácil, vai. Um beijo pessoal. Playlist boa mesmo é a da galera. Playlist boa mesmo.